E no mês de julho a gente tem recuperado as principais ações dos parlamentares aqui na casa. Uma atividade muito importante para o funcionamento da Assembleia é a sessão diária no plenário. A sessão começa com um pequeno expediente. Os deputados podem tratar de assuntos livres pelo período de 60 minutos. Cada orador ocupa a tribuna pelo prazo de 5 minutos, sem concessão de aparte. Na sequência dos trabalhos, quando esgotado o tempo da primeira etapa ou a matéria do pequeno expediente, os parlamentares passam o grande expediente. Nesta fase, os deputados podem tratar de temas livres pelo prazo máximo de 60 minutos. Cada orador pode ocupar a tribuna por 10 minutos. Nesta etapa, é permitida a concessão de aparte. À direita da posição onde fica o presidente da sessão, ficam os deputados de oposição. À esquerda, ficam os deputados de situação ou da base do governo. Essa posição é acompanhada também pelas respectivas assessorias de plenário. Aqui está a cabine de áudio do plenário, que dá suporte aos deputados durante as transmissões das sessões. Do lado esquerdo também ficam os assessores dos partidos que formam a base do governo. Essas cadeiras são ocupadas pelos funcionários da Secretaria-Geral Parlamentar. Os únicos autorizados a permanecer dentro do plenário enquanto estiver ocorrendo votação. A ordem do dia indica o período de discussão e votação, de acordo com o regimento interno da casa. Deve começar às 16 horas e 30 minutos. A pauta, bem como a ordem que será votado, é definida pelo presidente da casa no colégio de líderes, junto com os representantes das bancadas. A sessão dura 2 horas e 30 minutos. O presidente ou os líderes podem convocar até duas sessões extraordinárias, em um único dia, com o mesmo tempo de duração. Na fase de discussão, os deputados têm 30 minutos para falar sobre a proposta. Caso o projeto esteja em regime de urgência, esse tempo cai para 15 minutos. O encaminhamento, que é a orientação para a bancada, é feito pelo líder ou algum deputado indicado do líder, com um tempo de fala de 10 minutos.